Música Pobrecha, estamos nós Finalzinho de treino E é sempre a mesma coisa Ou você vai buscar o que é teu, ninguém vai por você Às vezes a gente perde o foco Às vezes a gente não quer fazer Às vezes a gente quer parar Nunca pare, nunca desista Vá atrás de que é teu Peace Música 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 As informações a seguir são extremamente importantes Você deve lê-las Por completo Absolutamente Absolutamente Nada que é conselho médico ou profissional Olá pessoal Olá pessoal, cá estamos nós Pois é, mais um vídeo Primeiro, se você é novo no canal Eu tenho 61 anos de idade Eu tenho mais de 1100 vídeos aqui E fiz mais de 100 ciclos na voz de esteroides Conheço muito bem Conheço muito bem Sarmes, petídeos, AES, combinação dos três juntos E mais outras coisitas Que a gente pode usar para ficar anabólico Pois é De química Eu conheço praticamente tudo E continuo me updating O que significa isso? Continuo fazendo uma recapacitação Do novo conhecimento sendo disponível da Ciência 2024 Ao contrário do que eu ouvi falar Da galera no Brasil Que continua falando para vocês De ciclinhos do século passado Música Olá pessoal, cá estamos nós Eu quero dizer para vocês duas coisas Ebook de longevidade Para vocês saberem como é que ficou assim Com 60 anos de idade E o nosso novo ebook de peptídeos Que você vai amar Com toda a minha experiência E como eu uso tudo isso Para me deixar cada dia mais novo Em vez de cada dia mais velho Pois é Não perca Dá uma clicada aqui No link E vai checar É isso aí O posto hormonal pode complicar a sua vida Presta atenção Existem outras opções Você vai ficar com o seu teste no chão E você vai se tornar um cara Sem força de vontade Não, não é isso não Existem outros formatos Eu sei Eu tenho 60 anos de idade Já falei para vocês Que eu faço de tudo Como um moleque de 20 Esses são fatos Agora se você desconhece os fatos Aí a história é outra Se você não sabe as opções Aí a história é outra Se o seu médico Não tem o conhecimento necessário De 2024 Para colocar você No caminho correto Você vai ficar parecendo Aqueles burricos aí No nordeste do Brasil Que o pessoal coloca Aquelas vendinhas do lado Para ele enxergar Só aquele caminho E ele não sabe ir para outro lugar Porque aquele Na cabeça dele Por falta de qualquer Outro tipo de conhecimento É o único caminho Que ele pode ir Estamos bons Há quanto tempo Eu não falo com vocês Mas tem uma razão Tudo tem uma razão Pois é Eu tenho cuidado De várias coisas Inclusive família Família é importante Não esqueça da sua Extremamente importante E obviamente As coisas vão mudando O tempo vai passando Mas eu voltei aqui Para fazer uma série De vídeos para vocês Vídeos especiais E esses vídeos Eles São naquela linha de sempre Do canal Mais de mil vídeos Aqui para você É uma linha Que é fundamentada Em atualidade Ciência E realidade Nada de Blá 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 Nada de mimimi Nada de isso e aquilo Nós vamos falar De um monte de coisas De bitcoin De AI Que é inteligência artificial Mas eu escrevi O tópico inicial A beleza De a gente ter um vídeo Que foi postado Oito anos atrás E que ainda está lá É que a gente pode Se referir a ele E dá para ver Se eu estava certo Ou estava errado E obviamente Eu agora estou Com 61 anos de idade Pois é O meu foco É longevidade O meu foco É ter certeza Que as coisas Vão estar No lugar correto Biologicamente Para mim Para que eu possa Viver mais 50 anos Ou 60 Você pode Estar pensando O cara Pirou o cabeção Não Na realidade Nós estamos Naquela fase Singular Naquela fase Especial Que é 2024 Em 2030 É esperado Que a gente Alcance Singularidade Onde a inteligência Artificial Ela vai Adquirir Consciência Própria Pois é E aí você Tem que pensar O seguinte Como é que você Participa disso Como é que você Se beneficia disso Como é que você Não envelhece Como é que você Vai para frente Você está com 40, 50, 60 Anos de idade Ou 70 Não faz diferença Nenhuma O fato Que se você Chegar lá Você vai poder Se beneficiar Dos novos Conhecimentos Da medicina Pessoal A galera Trabalhando Logividade Fazendo um trabalho Incrível Pois é E o que eu quero dizer Para vocês É o seguinte Que você Tem que ficar ligado Agora nesses próximos 10 vídeos Que eu vou fazer Se você Está vendo esse vídeo A primeira vez E não sabe Os outros vídeos Do canal Você vai ver Que eu fiquei Pelo menos um ano Sem fazer vídeo Algum E esse vídeo Inicial O título Qual é É aquele título Especial Para mostrar Para vocês O seguinte Que quando eu Disse lá atrás Que carga proteica Não tinha limitação De absorção No seu sistema Eu estava Fundamentado Em ciência E eu estava Certo Pois é E o ponto Da história É que Hoje Em 2024 Desde a primeira vez Eu comecei a falar Que a carga proteica 4.33 gramas Por quilo De peso corpóreo Era aquilo Que você Ia precisar É aquilo Que você Precisa Pelo menos Para desenvolver Massa muscular Todo mundo Naquela época Mas só uma Duas Você não vai conseguir Absorver Isso Nem aquilo Não vai fazer A realidade É que hoje Hoje a ciência 2004 comprovou Não existe mais dúvida Alguma E você deve Voltar Aquela galera Aquela galerinha Do sempre Eles ainda estão Por aqui Eu ouvi dizer Que tem uns deles Que já Passaram Para o lado De glória Tanto Armuzido de esteroides Que tomam Ou tomavam A realidade É o seguinte Não existe Limitação Na carga proteica Por que? O nosso corpo Nosso corpo Ele se desenvolveu Nosso corpo Ele Foi Evoluído Ao longo Dos milhares De anos Ele Se desenvolveu Em cima Da premissa Epigenética E a palavra Mágica Novamente Falando de epigenética De novo Pois é A danada Da epigenética Continua aqui Porque ela Prova e mostra Para nós Como é Que nosso corpo Se desenvolveu Como é Que nosso corpo Chegou Aonde a gente Está agora Fundamentado Em epigenética Evolutiva A gente Chega Na seguinte Conclusão Você imagina Uma coisa Você imagina Se você Está na época Das cavernas Eu gosto Sempre de falar Sobre isso Época das cavernas Época da última Era de gelo É gelado Tem que caçar Tem que se mexer Tem que ir atrás Da caça Faz duas coisas Que você tem que fazer Para sobreviver E em tese As coisas Disponíveis Para você se alimentar Na última Era de gelo E antes disso Era o que estava Ali na frente A caça Que você conseguia pegar Ninguém estava plantando Ninguém estava comendo Aveiazinha de manhã cedo Nem sucrilhozinho Nem whey Pois é Era a caça Que estava lá E o que acontece O nosso corpo Se desenvolveu em cima De ser um corpo Carnívoro Todo nosso sistema Todo nosso sistema É assim A propósito Se você ainda está Com aquela galera Que fica falando É vegetariano Beleza É uma opção Mas hoje Aqui nos Estados Unidos Vegetariano Já era Abandona Por que Carnívoro Carnívoro Tem mostrado O que O nosso sistema Se desenvolveu Assim Eu sou Carnivore E Eu vou dar uma coisa Para vocês A medida que o tempo Está passando Se eu olhar para trás Eu acredito que hoje Estou melhor do que eu estava Um ano atrás Ou dois Ou três Então eu estou fazendo A coisa correta E eu estou aqui Com a cara Com a lâmpada Bem aqui na minha cara Para vocês Verem que não tem Nenhuma maquiagem Não Não tem nada disso Você precisa ficar ligado No seguinte A galera que fala Para você hoje Sobre Qualquer tipo de ciência Que não fala Sobre epigenética Evolutiva Que não fala Sobre como Nosso corpo Se desenvolveu Ao longo dos anos Não pode entender Não pode entender De nutrição Não pode entender De treino Por que? Porque claramente Claramente O nosso corpo É acostumado A treinar Todos os dias Claramente O nosso corpo É acostumado A comer carne Todos os dias Claramente Pãozinho Não é uma coisa Que existia na época E você Voltando então Ao fato De que A ciência de 2024 Comprova Por A mais B O estudo vai estar Aqui no link A ciência de 2024 Comprova Por A mais B Que não interessa Quanta proteína Você come O seu corpo Vai absorver E aqui Vem a pegada Não só Não interessa Quanta proteína Você come E nem que horas Não tem aquela corrida Depois do treino Depois do treino Não há disso Contanto que a quantidade Média durante o dia E durante vários dias Seja a quantidade Que você precisa Para manter A sua massa muscular Reparar o seu sistema E ajudar você A construir Nova massa muscular E a pegada final Para esse vídeo É a seguinte Quanto mais Proteína Você come Mais síntese Proteica O seu sistema Gera A verdade é uma só E eu estava certo Proteína Quanto mais Melhor No próximo vídeo Você deve Ver O título Porque o ovo É o rei Da proteína Se não for A carne Ok Galera O negócio é o seguinte Ciência Atual É essa O resto É papo furado É Bibibi Para inglês ver Espero que esteja Tudo bem com vocês Vá no nosso canal Telegram Vá lá Entre Peça PDFs Peça as coisas Que nós temos Visite todas as coisas Que nós temos Nós temos Um monte de PDFs Científico Que você pode se beneficiar Não só Para como desenvolver Sua massa muscular E como se alimentar Mas também Como você Pode ficar saudável E agora As novas coisas vindo Nós vamos falar De longevidade E como você pode Obviamente Melhorar Ao longo dos anos E não ficar pior Eu treino melhor Do que eu treinava Cinco anos atrás Eu acho que eu estou Até melhor Do que eu estava Cinco anos atrás E obviamente Meu nível de energia Está lá em cima E a gente vai buscar Aquilo Que a gente tem que buscar Saúde Longevidade E chegar no ponto Aonde Aquele ponto Especial A gente consegue Viver Pelo menos Mais cinquenta Seis anos E aí Já chegou A nova fase Já vai ter chegado A nova fase Aonde nós vamos viver Para bem para bom Para Forever Sempre É isso aí Galera A gente se fala Mais tarde Beijo Mais estamos nós Eu vim aqui Eu vim aqui lembrar Para vocês O seguinte Que as vezes Você tem que olhar Dentro do coração Buscar um coração de leão E o cara que é Mad Tem que ficar Deitado com você mesmo Buscar aquilo que é Seu lá dentro de você Só com você Vai atrás de suas metas Never give up Ever Nunca Espirites Soar Voices United We ask For more Victory Awaits Us Through Fire And Rain Stand With Me Now Fear We Will Take With Loaring Waves Oceans surge High Swords gleaming Bright Under The sky Under The sky In The darkest Hour Our Spirits Soar We We Soar Voices United We Ask For More We Ask For More Victory Awaits Us Through Fire And Rain And Revening Stand With Me Now Fear We Will Take We We Will Tame We Will Will Tame Oh We Will Tame We